Olá gente, boa tarde, como vai vocês? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, vou gravar mais um vídeo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixe seu joinha, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então gente, eu tô andando rápido que eu tô meio abafada. Eu tô indo consultar agora. Começou o pré-natal, né? Primeira consulta. Então, eu tô indo lá e vou estar contando pra vocês. Já fiz os exames e vou mostrar agora o resultado pra médica. Então é isso. Bora lá acompanhar o vídeo, né gente? Bom, gente, eu coloquei a máscara pra chegar. Bom, gente, eu tô aqui com o dedo, porque esse é o dedo de um gestante. Eu tô aqui esperando. A máscara de tanta mais. Bom, gente, eu cheguei aqui em casa. Vou fazer aqui uma tapioca pra ver comer. Cheguei depois de aqui. E acho que eu vou fazer crepioca. Eu coloquei aqui o ovo. Vou colocar a tapioca. E o sal, gente. Misturar e colocar na frente dele. Bom, gente, aqui eu coloquei um pouquinho de óleo pra não grudar. Vou colocar aqui, gente. Que bonito da picanha. Bom, gente, aqui tá minha crepioca e meu café. Cheguei depois de solta. Fiz um manchinho. E vim aqui mostrar, contar pra vocês e terminar, né? O dia de gravidez. Bom, gente, tá tudo bem com os exames. Só deu, gente, uma alteração. Deu tireoide. Mas a médica falou que não ia me preocupar agora. Porque vai repetir o exame. Pra ver. Porque dizer que tem pessoas que fazem o primeiro exame. E dá. E depois faz e não tem mais nada, gente. Mas é isso. E deu a infecção de urino. Mas ela vai me dar o remédio. Ela me deu o remédio pra tomar. Então é isso, gente. Graças a Deus. Eu tenho que entender que vai dar tudo certo. E depois eu volto pra gravar mais pra vocês. Então é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.